Nesse vídeo que a gente vai fazer é criar a pasta do nosso projeto dentro ali da pasta do nosso usuário. Eu também crio aí meu hábito, é criar uma pasta chamada GitHub ou projetos, uma pasta que eu coloco todos os projetos lá dentro, pra não ficar largado, beleza? É um hábito meu, mas você pode criar da forma que você entender. A organização fica por sua conta, aí é cada um do seu jeito, top? Mas o que eu faço é isso daqui, eu vou te mostrar. Então aqui ó, eu vou na pasta, no arquivos aqui né, aí você vai na pasta de arquivos do seu sistema operacional, aí cada um do seu sistema operacional tem um, e tem um esquema aqui de pasta pessoal. Eu ia trazer já nessa aula, você tem um operacional em inglês, mas eu decidi dar mais uma aula em português, pra depois a gente ir pro inglês e ficar mais acostumado. Pelo menos uma aula, porque a gente não colocou nada na aula anterior, pra ficar um pouco mais tranquilo, beleza? Eu decidi aí, eu acho que vai ser mais suave. Então o que eu faço? Nessa pasta aqui, eu crio uma pasta chamada GitHub. Se você não sabe o que é o GitHub, a gente vai ensinar nas próximas aulas o Git ou o GitHub, que é algo que você tem que saber se você for trabalhar com desenvolvimento web, ou até o desenvolvimento de jogos, independente, se você for trabalhar com código, você vai provavelmente aí usar o Git ou GitHub. Improvável não, eu acho que eu não vejo uma situação que você não use, beleza? São pouquíssimas na verdade, pouquíssimas. Empresas mais antigas, ou que tem um código legado que não usa o Git ou GitHub. Então o GitHub, falando de forma meio direta, é um repositório, é um lugar, é uma rede social onde pessoas guardam um código, é visto dessa maneira. Então é uma rede social de código, e todos os meus códigos estão lá. Então como todos os meus códigos já estão lá, eu crio uma pasta com o nome disso, porque eu sei que meus projetos estão dentro do GitHub, beleza? Essa é a ideia. E aqui dentro eu vou criar o nome do nosso projeto, a pasta, perdão, do nosso projeto. Então eu vou clicar no botão direito, nova pasta, e vou criar aqui, ó, curso de HTML, CSS, feliz. Então eu vou chamar assim, curso HTML, CSS, feliz. E aqui dentro, essa é a pasta do nosso projeto. Esse desafio era bem tranquilo, era só pra vocês se acostumarem com a ideia dos desafios, não é difícil, beleza? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, valeu, brigadão, e bora pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho